Não, cara, tem gente aqui, ah, eu sou level 13, G6, sei fazer todas as smoke fora. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar, cara, por isso que você é level 13, porque sua mira deve ser horrorosa e você tá perdendo tempo sabendo smoke fora da nuke, cara, vai treinar sua mira, cara. Não é, Liminha? Dá pra chegar no level 20 sem saber uma utilitária, velho. Dá. Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Tem mais flash, agora, ó, uma, duas, execução no bombear. Eeeeee! Nossa, nossa, nossa! Meu Deus! Aqui acabou. Aqui acabou. O Feir tá onde? Caramba, o homem invisível. Onde tá o Feir? O Feir nesse... Ele, ué, ele tá no terra. Cai... Beleza, ficou bom. Ficou bom. Ficou barato. Olê! Olê! Ficou barato. Saiu barato. Saiu barato. Saiu barato. Saiu barato. Beleza, calma! Boa, boa, boa. Quatro kills para o Tubarão Linguiça. Olha o Vime aí novamente. Guarda. É padrão, né, mano? Não dá pra deixar o Bolt sozinho lá, não, hein? Guarda. Guarda. Opa! Imperial. Opa! Vai, Imperial! Opa! Vai, Imperial! Que isso, Fer? Que isso? Vai, Imperial! Que isso, Fer? Que isso, Fer? Você é um monstro! Você é um assina, Fer! Meu Deus, você é um monstro! Mas eu só queria falar o negócio do pessoal da meta. A culpa não é... Quem tá vindo, ó... É perigoso, ó... Pegou um de... Toma, emprega! Nossa, velho! Nossa, que tiro do Fallen, hein, velho? Que tiro do Fallen. Um X2. A gente tem aí, ó... Ó, ó... Ai, que maravilha! Nem plantou, eles não têm dinheiro. Depois de um dia, pega lá esses 40 minutos, 45 de caminhada. Eu já acabei de ver a porra do Twitter do Lucas, cara! Dá uma caminhadinha de 45 minutos, vai melhorando, faz 4 minutos de caminhada, um correndo, depois 4 minutos de caminhada e por aí você vai... Vai limpar em cima da casa com a certeza do tanto Borla e tudo fica nas mãos do Muto. São dois odonantes completamente detenidos. Já vi um jogador no momento em dentro de costas para esta posição. Vamos botar pra ele, olha pra ele, vai ser canjigado no escudo. Será que tá escurado à esquerda, linda? Agacha a mira do ferro, levanta e solta. Cara, é aquela parada, velho. Você treina meio que, né? Ó, vai escrever G. Ó lá. Cadê? Ó lá, ó lá. O Pro Show, ó. Ó, ó, ó. Três. Ué. Ué. Não. Ué. Não, coração. Ué. É uma declaração então, ó Gal. Nossa, cara. Pra Gabi aí. Alô, Gabi, né? É. Nossa, velho. Ó, o Pro Show, ó Gal. O Pro Show que fez a declaração ali do G. Ah. Era de Gal mesmo. Ah, era? Ah, lá. Tá sendo taxado. Mas, ué, como é que você sabe? Falou no chat aqui. Ah. Mas é ele mesmo? Ah. Olha aí. Tá, reverificado e tudo. Olha aí, tamo junto. Que beleza aí, ó. Tá vendo? Aí. Ó lá. Ele falou que ele já recebeu o chamado da Megera, inclusive. Perguntando quem é, Gabi. Ah. Você falou que não ia esplanar ele não, Naki. Porque ele tá direto do chat do Naki que ele já contou os negócios. Nossa. Caramba, Naki. Que deselegante, hein? Que deselegante, Nakano. Que deselegante, cara. Ah, esse noiazão é o Noei? É o Noei mesmo? Ah, tá. Porra, então peraí. Agora deixa eu ver que ele é o bom. Ele não é bom? Ele é bom mesmo. Tá meio lá. O fila de uma p*** dele. Ai, que gostoso. Ué. Eita. Que isso? O cara foi pela cara do SHZ e vazou. Nossa. Meu Deus. Meu quê? Que isso? Meu, aqui acabou. Aqui. Aqui acabou. Aqui acabou. Sem ving... Que isso? Caramba, o boneco bugou aí, velho. Pra vocês, ele ficou meio que uma cabecinha dentro, assim, mano. Ué. Que isso? Mano, que isso? O boneco bugou. O boneco bugou. O boneco bugou. O que é isso? 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 O que é isso?